Música No início, aí sim, quando eu comecei a mostrar e a aparecer como artista, numa entrevista como essa, que foi através de um orelhão, nesse período, o jornalista, né, quis falar comigo, mandar um telefone, não sei como, eu liguei e aí ele fala, e aí, o que você veio para dizer? Aí eu falei, e agora? O que eu vim para dizer? Mas imediatamente eu falei, eu vim dizer sobre a cultura do pé descalço. O trabalho do Jarbas tem uma coisa que é muito bonita, que é o fato dele ser um artista da proposição, ele é um artista que propõe coisas. Essa proposição, a saída dele é sempre propositiva, e nessa saída propositiva, na verdade, o que ele está querendo fazer é que as pessoas se encontrem, e conversem, e se relacionem, e brinquem, e dancem, e festejem, e se divirtam, né, esse é o trabalho principal dele. E nós vamos apresentar aqui uma obra inédita, né, a obra que foi projetada, que foi realizada para essa exposição, passarela, né, talvez aqui é essa coisa do eixo, né, e ali as folhas assentadas, então você vai caminhar, antes você tira o sapato e coloca na esteira, que aí esse sapato vai andar junto contigo, ao seu lado, com essa sensação, nesse contato, né, com essa camada fértil. E aí E aí E aí E aí E aí